Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops Especial de Sábado, cheio de dicas incríveis pra vocês. Eu e Paulinha Carvalho estamos aqui ansiosas pra falar muita coisa boa, né Paulinha? Com certeza! Série, cinema! Vocês estão prontos? Então vamos lá! Olha, o programa começa com a dica de uma produção brasileira que acaba de chegar na Netflix, cheia de mulheres poderosas. É a série Maldivas. Mas não se engane, pois por trás das boias de flamingos, dos bons drinks no bar da piscina, Maldivas guarda muitos segredos, com direito a investigações, corrupção, morte, tudo isso regado a muita comédia. A trama trata da jovem goiana Liz, vivida pela atriz Bruna Marquezine, que se muda para o Rio de Janeiro, quando sua mãe morre num misterioso incêndio. Determinada a obter respostas pra essa tragédia, Liz acaba se infiltrando num luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, onde conhece Milene, vivida por Manu Gavassi, Raíssa, vivida por Sharon Menezes e Cat, representada por Carol Castro. É o famoso enredo do Quem Matou, em sete episódios de mais ou menos 30 minutos, já disponíveis na Netflix. E tem mais drama cômico chegando no streaming, hein? A Apple TV Plus acaba de lançar o filme Chacha Real Smooth, O Próximo Passo. No longa, o roteirista e diretor Cooper Reff é Andrew, um universitário recém-formado, que estabelece uma amizade única com uma jovem mãe chamada Domino, interpretada pela linda Dakota Johnson. E sua filha Lola, vivida por Vanessa Burgdett, uma adolescente com autismo que precisa muito de um amigo que não seja a sua mãe. Recém-formado e sem um caminho claro pra seguir, Andrew volta para a casa da família em Nova Jersey, aos 22 anos, mas se há aí uma habilidade que deveria estar no seu currículo inexistente, é saber como começar uma festa. O que lhe garantiu aí um emprego perfeito como dançarino motivacional no bar e bat mitzvah dos colegas de turma do irmão mais novo. Quando o Andrew faz amizade com Domino e sua filha Lola, ele descobre finalmente qual futuro seguir, mesmo que não seja o próprio. Agora vamos pra uma dica pra você, querido, que olha, gosta de séries inglesas épicas e que com certeza deve estar acompanhando Gentleman Jack na HBO Max. A série é inspirada na vida real de Annie Leeser, uma proprietária de terras revolucionária, determinada a administrar sua própria casa e se casar com uma mulher no século XIX. A segunda temporada da produção britânica está chegando ao fim, mostrando o que se passa na vida de Annie, que nessa segunda fase resolve assumir com Annie Walker um casal, assim aumentando suas propriedades. Claro que tanto a vida amorosa quanto o espírito empreendedor de Annie assusta ali os locais de Halifax, que está à beira da revolução. A segunda temporada de Gentleman Jack está disponível na HBO Max e vale a sua maratona. E olha só, alô fãs de Toy Story! Chegou nos cinemas o filme solo do astronauta mais querido da turma, Buzz Lightyear. Nesta aventura aí de ficção científica, cheia de ação, conhecemos a origem definitiva do herói que inspirou o brinquedo Lightyear, que segue aí o lendário Space Ranger da DC Comics em uma aventura intergaláctica ao lado de um grupo de recrutas aí ambiciosos e seu companheiro robô Sox, muito fofinho, está fazendo grande sucesso, viu? E quem já assistiu o filme foi o nosso Caio Cabine, que vai contar mais pra gente a respeito. É com você, Caio! Oi, Paulinha! Oi, Camila! Oi pra você ligado aqui na Jovem Pan! Eu estou aqui pra falar um pouquinho de Lightyear, esse filme que conta a história do boneco, o Buzz Lightyear. Só que o que inspirou ele, que é esse astronauta que ficou preso num planeta e agora ele tem que tentar bolar uma solução pra tentar tirar toda a equipe dele de lá, porque foi ele quem causou o acidente que fez com que essa equipe espacial ficasse presa nesse planeta. E aí a gente vê uma mistura ali de interstellar com perdido em Marte, aquela coisa do tempo passando e ele todo mundo ficando mais velho, ele continuando tentando pra completar a missão. E o filme é bem legal nesse sentido, ele consegue encaixar muito bem com o Toy Story que a gente já viu, só que falta um pouquinho a mais, falta aquela pitadinha de Pixar que a gente tá acostumado, sabe? Eu senti que o filme conta uma história muito legal, a história do astronauta é legal, a mensagem é muito legal de poder se entender, entender que você pode fracassar e coisas do tipo que você vai vendo no filme, mas eu sinto falta daquela coisa da Pixar que faz a gente se emocionar, faz a gente se apegar a bonecos e coisas do tipo, sabe? Então eu senti que faltou um pouquinho a mais nesse filme, mas assim, tem um gatinho chamado Socks, que tá em todos os materiais de divulgação, que é incrível. É o melhor personagem do filme, fácil, ele é engraçado, as piadas que ele faz tem o tempo certo, é tudo muito bom, a dublagem dele tá excelente. O Mion, como o Buzz Lightyear, também tá legal, mas assim, o filme como um todo é legal. Se você é fã de Toy Story, não tem o que falar, é muito legal, você vai gostar, você vai poder aproveitar e entender melhor de onde veio a paixão por esse boneco tão amado por todos nós, mas faltou um pouquinho a mais ali, sabe? E pra aqueles que estavam ouvindo falar, realmente tem um beijo gay entre duas mulheres, tem toda uma família sendo criada, tem todos os laços que foram criados com isso, e eles contam também a história do Zurg, de onde que veio o tão falado vilão, né, que a gente ouve tanto falar em Toy Story, eles contam um pouquinho disso. Agora Lightyear chegou aos cinemas nesse dia 16, vai lá, aproveita, eu tô aqui, fico por aqui nessa, tchau, tchau e até a próxima. Caramba, tô com muita vontade de assistir esse filme, inclusive pra conferir a performance do Marcos Mion dublando Lightyear, né? Exatamente, vamos ver aí, estamos cheios de expectativas, né Paulinha? Isso aí, olha, anualmente acontece o Tribeca Festival, que apresenta eventos em diversas categorias, então tem coisa de música, palestra, videogame, televisão, imersão, tem masterclass, além, claro, de lançamentos de filmes e até retrospectivas. Fundado em 2002 por Robert De Niro e Jane Rosentown, além do Craig Hathoff, em resposta aos ataques de 11 de setembro, o festival tem a intenção de revitalizar a região de Tribeca, que é a parte baixa de Manhattan. O festival é referência para os aficionados em cinema e a Miriam Spritzer entrevistou várias estrelas do cinema e da música. Olha só! Agora, isso é uma conversa sobre a história, certo? Nós queremos ver essa parte de você aqui em Tribeca. O que a história significa para você na música? Eu acho que todo mundo faz um pouco de a história, certo? Se você não... Se você não... Eu não sei se você é um ser humano e não tem uma história, e eu não sei se as pessoas não se comunicaram suas experiências. Eu acho que todo mundo é a história. Eu acho que o que eles estão fazendo aqui é celebrar isso. Eu não sei se minha história é tão única, mas, você sabe, todo mundo tem uma história, você tem uma história. Esse é o primeiro dia de Tribeca Film Festival, além da abertura, você traz essa incrível comédia. Como é que você gostaria de ter essa premiere aqui? É um atendimento. Eu tive muitas coisas na minha carreira que eu tenho jogado em Tribeca. É um lugar maravilhoso, é bom estar aqui, é bom estar aqui, com bastante mask-free, em pessoa e não fora. É muito bom estar de volta com uma semblância de normalidade. E parte disso é ir ao festivais e experimentar todo o trabalho que todos nós estávamos fazendo enquanto nós estávamos masked-se aqui. E isso é certamente o caso aqui. A comunidade foi enorme lá, e nós gostamos de seguir o resto do seu trabalho. Mas isso é meio que uma comédia tripe, também. Isso é muito tripe. É um ensemble setor dentro de um mundo muito estranho, em que eu estava muito atrapalhando, sabe? Eu sou sempre um grande fã de coisas que são um pouco diferente, um pouco estranho, e é um mundo diferente que você consegue entrar. E, como um ator, isso foi muito emocionante. Nós estávamos vivendo nesse mundo, nós estávamos sempre no momento, e, especialmente durante esse tempo, foi muito emocionante de estar fazendo algo assim. Sensacional essa cobertura da Miriam Spritzer. Que privilégio, hein? Pharrell Williams, Ashton Kutcher. Que mais, meu Deus? Essa mulher conversa com todo mundo. A Miriam está em todos os lugares. E aguarde, porque, olha, nas próximas semanas, nas próximas edições do Drops, tem muita coisa boa que a Miriam vai trazer aqui pra gente. E olha só essa dica. Quem é fã da Turma da Mônica, um dos grandes sucessos dos quadrinhos e desenhos animados, terá a oportunidade de fazer uma visita guiada, uma visita exclusiva nos estúdios Maurício de Souza, na sede da MSP, no bairro da Lapa, em São Paulo. O tour proporcionará aos visitantes uma viagem pela linha do tempo, nos setores aí de criação, design e projetos temáticos e editoriais. O público ainda poderá conferir de perto os processos de criação de uma história em quadrinhos. Olha que demais! E as visitas podem ser agendadas de terça a quinta-feira, sempre das nove e meia da manhã até as onze e meia da manhã e também à tarde, das duas e meia até as dezesseis e trinta. Pelo site, visita mauriciodesouza.com.br. Que emoção, né? Estar ali onde é que são fabricados os quadrinhos mais famosos do Brasil. Agora, se você gosta de entretenimento, queria dar um recado pra vocês. Olha, vem aqui. Não deixa de conferir o nosso podcast. É o DropsJP, o podcast do Drops, em que a gente faz um mergulho bastante profundo nos assuntos que a gente traz aqui como dicas pra vocês. Então, as séries que a gente sugere, a gente maratona e depois conta mais, se aprofunda, troca uma ideia. Eu e Camila Pavão, por enquanto, enquanto o Caio Sandinho está de férias. Estamos esperando vocês no nosso podcast. Olha, tem um QR Code na tela, clica nele, inscreva-se na nossa playlist e não perca episódios inéditos todas as sextas, não é, Camila? Exatamente. A partir das seis da manhã, um episódio novo pra vocês do melhor que está saindo de filmes, séries, documentários, universo da música. A gente tem preparado pra vocês. Estamos esperando vocês. E até o próximo sábado, em mais um Drops especial. Até mais! Realização Jovem Pan News. Tchau! Tchau! Tchau!